Música Música Eu quero saber da sua vida, da sua história, do seu passado Mulher de parente, eu só quero ser o seu namorado Eu quero saber da sua vida, da sua história, do seu passado Mulher de parente, eu só quero ser o seu namorado Música 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 Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua história, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua vida, dentro do seu passado. Eu quero saber da sua história, dentro do seu passado.